E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Igor e trago aqui mais questões comentadas para a gente poder praticar e aprender ainda mais. Mas antes, queria dizer para você, se você é novo no canal e está chegando agora, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E, claro, já vai deixando o like aí para poder fortalecer e ajudar ainda mais o canal. Lembrando que vocês também podem tirar as dúvidas de vocês, radiologar de pertinho comigo e até mesmo participar de lives lá no arroba Radiologando e o arroba IgorJiloprof lá no Instagram. Então segue aí para você ficar pertinho e não perder nenhuma novidade. Então, sem mais delongas, vamos para as questões? Bom, e nessa semana temos aqui algumas questões relacionadas aos membros inferiores. Então, para começarmos, eu vou trago aqui questões sobre anatomia. E aí, você gosta de anatomia? Você lembra? Bom, essa é a hora de praticar. Então já pega aí seu caderno, sua caneta e vem comigo anotar todas as dicas. E a primeira questão, ela diz o seguinte. São ossos da perna. Letra A, fíbula e patela. Letra B, tíbia e calcânio. Letra C, fêmur e fíbula. Letra D, tíbia e fíbula. Ou letra E, fêmur e patela. Ora, se você perguntar, se você fizer essa mesma pergunta para qualquer pessoa, ela vai confundir e vai apontar para a coxa. Lembrando, pessoal, que a coxa, por sua vez, ela tem aí um outro nome. Afinal de contas, o osso, tá? Que compõe ali a região da coxa, é denominado de fêmur. E daí, resultado? A perna, por sua vez, fica abaixo do joelho. E há quem diga que o joelho ali é um osso, quando na verdade o joelho é uma articulação. Então a perna, por sua vez, ela vai ficar entre a articulação do joelho e a articulação do tornorzelo. E esta, por sua vez, é composta por dois ossos. Como eu já disse que a coxa é o fêmur, a gente vai cortar as questões que são aí, que tem aí o fêmur. Então a gente corta a letra C e a letra E, ficando aí a letra A, B e D. Basicamente, a gente tem aí, tá certo, em relação à região da perna, dois ossos. Qual letra você marcaria? Letra A, B ou D? Agora é com vocês. Lembrando que vocês podem dar uma pausa no vídeo e me dizer qual é a resposta correta. E aí, qual foi a questão que você marcou? Ora, se você riscou aí e marcou a alternativa da letra D, onde diz que é tíbia e fíbula, a sua resposta está correta. Afinal de contas, esses são os dois ossos que compõem a região da perna. Então já anota aí pra você não esquecer. Tranquilo? E aí, gostou dessa? Eu espero que sim. Então vamos agora para a próxima questão. A segunda questão também é sobre anatomia e um pouquinho mais abaixo da perna. Se liga só. Por quantos ossos é constituído o taço, ou seja, o retropé? Eu gosto desse tipo de questão porque perceba que a ordem numeral, a ordem numérica, ela não vai de acordo com a ordem alfabética. E se o candidato, ou seja, o concurseiro, o aluno que está fazendo ali a prova, não prestar bem atenção nisso, pode confundir. Por isso que antes de você fizer qualquer prova de concurso público, é muito importante você ter a calma e, além disto, ter aí uma extrema atenção, exatamente pra você não se perder. Mas e aí? Quantos ossos é composto ali a região do retropé, também chamada ali de taço? Letra A, B, C, D ou E? Qual questão você marcou? Qual questão você marcaria? Olha, se você marcou aí a letra D novamente, onde diz que são sete ossos, a sua resposta está correta. E agora eu tenho mais uma atividade aí, um exercício simples pra vocês praticarem ainda mais. Deixa aqui nos comentários quais são esses sete ossos. Eu quero saber se vocês vão acertar, hein? E olha que eu vou fazer a correção, um por um. Então escreve aí pra mim quais são os sete ossos que a gente pode encontrar na região do retropé. Não precisa ser em ordem, tá bom? E aí, tranquilo? Lembrando que caso você tenha alguma dúvida também, alguma pergunta, alguma sugestão, você também pode deixar nos comentários que eu, ou a equipe do Radiologando, claro, vai te responder. Vamos então agora para a próxima questão. E claro, não poderíamos deixar aqui uma questão um pouquinho mais difícil pra gente poder exercitar ainda mais, não é verdade? Não, aqui não tem isso de tranquilidade, não tem isso aqui de questão fácil, não. Eu quero puxar mesmo a orelha de vocês e fazer com que vocês aprendam, hein? Então a terceira questão, ela diz o seguinte. Assinale a afirmativa correta. Letra A. O primeiro dedo do pé está localizado na extremidade medial deste. Letra B. Cada dedo do pé possui duas articulações interfalângicas. Letra C. A falange distal de cada dedo articula-se com um metatarsal correspondente. Na letra D. O quinto metatarsal está localizado na extremidade medial do pé. Ou letra E. O primeiro dedo do pé é formado por três falanges. Perceba que a letra A e a letra D, eles basicamente são bem semelhantes. Só que aí com ordens diferentes. E daí você já pode suspeitar entre a letra A e a letra D, tá certo? Mas e aí? Qual questão você marcou? Qual questão você marcaria? Como eu disse, eu gosto desse tipo de questão também. Por quê? Vai forçar aí um pouco mais o candidato a saber ali sobre os seus conhecimentos no que diz respeito ao assunto. Então, nessa terceira questão aqui, temos aí um assunto puramente de anatomia humana. Qual a resposta que você marcaria? A, B, C, D ou E? E aí? Ora, se você marcou a letra A, a sua resposta está correta. Afinal de contas, o primeiro dedo do pé, sim, está localizado na região medial deste. A contagem, ou seja, em relação à ordem das falanges, ela começa da medial para a lateral. Então, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta falange. A mesma coisa para os tarsos, os metatarsais, se assim eu posso dizer, que são primeiro metatarsos, segundo metatarsos, terceiro metatarsos, quarto metatarsos e quinto metatarsos. Bem como as respectivas articulações interfalângicas, tá certo? E também as articulações metatarsos-falângicas, tá? São aí, basicamente, a articulação entre os metatarsos e as falanges, tá bom? Então, a primeira questão, ela está correta. Por que a segunda questão está errada? Porque ela diz que cada dedo do pé possui, no mínimo, duas articulações interfalângicas. E, na verdade, não é. No primeiro, no primeiro pododátil, no primeiro dedo do pé, a gente não tem duas articulações. A gente só tem uma, que é a articulação interfalangiana do primeiro dedo, ou do primeiro pododátil. Então, não tem duas, tá bom? Na letra C, está dizendo que a falange distal de cada dedo articula-se com o metatarsal correspondente. Não é com o metatarsal. A falange distal, ela vai se articular, tá certo? Com a falange proximal, no caso do primeiro dedo. E, do segundo ao quinto, vai se articular com a falange medial, tá bom? E não com o metatarsal. Na letra D, está dizendo que o quinto metatarsal está localizado na extremidade medial do pé. E não é. É na lateral do pé, tá? O primeiro é na medial, o quinto é na lateral. Fica mais afastado, tá? E, na letra E, está dizendo que o primeiro dedo do pé é formado por três falanges. E não é. O primeiro dedo do pé é formado por falange proximal e falange distal. Já do segundo ao quinto pododátilo, tá? Do segundo ao quinto dedo, estes, sim, são formados por falange proximal, falange média e falange distal. Ou seja, três falanges, tá bom? E aí, anotou todas essas informações? Aprendeu direitinho? Se não, você pode assistir o vídeo quantas vezes vocês quiserem. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem deixar aqui também nos comentários. E se vocês quiserem aprender ainda mais, receber conteúdos exclusivos, vídeos exclusivos de posicionamentos e sobre vários outros assuntos, vocês também podem participar da turma exclusiva do Seja Membro aqui no YouTube, aqui ó, ao lado do botão inscreva-se. Ou se você está me assistindo pelo celular, clique no primeiro link da descrição que você será redirecionado para a turma exclusiva do Seja Membro. Onde é composto aí por três planos, plano aluno inicial, plano aluno foco e plano aluno expert. Onde vocês receberão conteúdos exclusivos a depender aí, tá? Do plano que vocês gostarem, do plano que vocês assinarem, tá? De acordo aí com a seleção de vocês. E daí vocês vão receber PDFs exclusivos, vídeos exclusivos, tem lives exclusivas e muito mais. Então, ó, eu te aguardo lá também, tá bom? E aí, tranquilo? Bom, estas foram as questões dessa semana. Espero que você tenha aprendido um pouco mais. Caso não tenha aí alguma dúvida, vocês já sabem, tá bom? Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever e ativar todas as notificações. E também nos seguir lá no Instagram, tanto no arroba radiologando, como também no arroba igrejuprof. Muito obrigado pela atenção de vocês. Enquanto com vocês na próxima semana, num próximo vídeo. Lembrando que tem vídeo novo toda terça e toda quinta, às sete horas da noite, tá bom? Eu te vejo lá. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri